Então vamos assumir o exemplo que a gente vem trabalhando, daquele nosso código de taxa meio, de novo com aqueles bits de informação 101 e aí eu acrescento zeros para levar a minha memória do codificador para um estado conhecido. Então essas aqui são as palavras códigos para 101 como a gente já viu em slides anteriores, mas o receptor não enxerga elas, ele enxerga só aqui a saída do demodulador dele e aí o canal inseriu alguns erros, por exemplo aqui errou, a 00 foi para 11 e aqui a palavra branch words 11 foi para 01. E essa é a treliça que o próprio transmissor pode desenhar, eu nem tenho nenhuma dependência aqui do receptor, ou seja, eu não preciso do Z aqui para desenhar essa treliça porque ela é aquela que a gente já viu no codificador. Ela cria as hipóteses, se fosse 0 vem para cá, se fosse 1 e para esse 101 eu poderia seguir aqui, que é 1, 0 e aqui depois de 0 eu vou para 1, depois 0 etc. Ou seja, eu sei qual é o caminho ótimo se eu usar as informações que estão no transmissor, então não confunda. MU são informações que o transmissor sabe, Z é a informação que o receptor sabe, e essa é uma treliça do ponto de vista do transmissor. A gente quer, na verdade, dar uma olhada na próxima, que é a que vai computar para cada estado a métrica para o ramo. Então, vê se vocês concordam. Esse ramo aqui quer dizer que eu estou criando a hipótese do bit transmitido ter sido 0 e a palavra código aqui seria 0, 0. Ora, se eu recebi 1, 1, porque o Z aqui é o que saiu do meu demodulador, então eu teria dois erros. A distância de Heming aqui seria 2. Se eu criar a hipótese de ter sido o bit 1, que é esse ramo aqui, notem, a saída, a codiojo de saída aqui é 1, 1. Então, comparado com o Z aqui, essa distância de Heming entre os dois daria 0. Então, a métrica para esse ramo de cima, que cria a hipótese de que a palavra código é 0, 0, seria 2 bits distintos, então, Heming Distance 2 e aqui Heming Distance 0. Então, eu vou povoar, vê que eu não vou eliminar nenhum deles, porque o caminho vai principalmente ser expandido até que eu possa começar a cortar. Agora, nesse caso aqui, olha, eu tenho esse ramo aqui com 0, 0, e na verdade o que eu recebi foi 1, 0. Então, eu tenho a distância de Heming 1, esse daqui com 1, também a distância de Heming 1. Agora, notem, esse daqui é 1, 0, então a distância de Heming em relação a essa segunda palavra que coge, seria 0. E esse daqui em relação a 0, 1, seria 2, já que eu estou errando o primeiro e o segundo bit, então isso daqui é uma distância de Heming 2. E assim eu vou fazendo, notem, isso é o que o slide anterior chama de calcular as métricas de cada ramo. E aí, isso eu preciso fazer no receptor, porque é com base nessa informação dos símbolos recebidos que eu consigo computar essas métricas. A gente vai ver em mais detalhes no próximo slide. E aí, isso eu preciso fazer no segundo положinho. Obrigado.